Olhando para baixo sinto o teto na cabeça Será que o chão se encontra onde eu penso? Eu piso passo a passo a tábua rasa Que do nada se atira logo para cima de mim Será que eu sei por onde eu passo? Tenho conto no compasso Olho em frente e sinto alguém atrás de mim Será que eu cheiro algum perfume? Ouço alguém atrás que fumo? Eu o espreito e dou de caras com o chão Ai meu Deus, o que é feito do meu nariz? Cheio de pó da rua ao lado Onde eu caí desamparado A pensar que aquele lado era melhor do que o contrário Eu nem sei bem onde é que fica o norte nem o sul Eu nem sei bem onde é que fica a tábua Será que eu sei por onde eu passo? Quem encontro no compasso? Olho em frente e sinto alguém atrás de mim Será que eu cheiro algum perfume? Ouço alguém atrás que fumo? Eu o espreito e dou de caras com o chão Eu nem quero saber do outro lado Os meus amigos estão comigo a comer o D. Rodrigo Amanhã já é domingo, não há nada para pensar Há alguém que pense que eu estou ocupado A servir algum turista Mascarado de anarquista Deslumbrado com a vista e com a capa da revista Será que eu sei por onde eu passo? Quem encontro no compasso? Olho em frente e sinto alguém atrás de mim Será que eu cheiro algum perfume? Ouço alguém atrás que fumo? Eu o espreito e dou de caras com o chão Ai meu Deus, que é feito do meu nariz Meu Deus, que é feito do meu nariz Ai meu Deus, que é feito do meu nariz Cheio de pó da rua ao lado Onde eu caí desamparado A pensar que aquele lado era melhor do que o contrário É feito do meu nariz Amém.